Olá pessoal, nesse céu maravilhoso, hoje nós vamos aproveitar para plantar cenouras no garrafão. Então, o que eu aprendi com algumas pessoas que são mais experientes é que a cenoura a gente planta direto e aí a gente só vai tirando os brutinhos que forem, que nascerem mais fracos. Então, eu já preparei aqui o garrafão, vou colocar o substrato dentro, já tem furinhos aqui na parte de baixo. Vamos plantar direto mesmo. Olha só, ajeitar aqui. A gente tenta não fazer bagunça, mas não tem jeito, quando vai mexer com terra, faz bagunça mesmo. Então, para o solo ficar mais soltinho, eu vou usar a casca de ovo para ajudar a ficar mais soltinho. O substrato, ele já, por si só, ele é solto. Vai, põe. Agora, vou usar essa semente aqui, comprei numa lojinha, numa floricultura. Olha só, são bem pequenininhas, parece um pouco com a erva doce. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas covinhas aqui, fazer um buraquinho bem pequenininho. Eu vou colocar um espaço mais ou menos assim, entre uma e outra. Aqui. Fazer o outro aqui, na frente desse. E aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz os buraquinhos. E aí, eu vou colocar umas três, de três a quatro sementinhas, em quatro, em cada buraco. E depois, assim, vai crescer tudo junto, e depois a gente vai tirando as mais fraquinhas. Eu vou mostrando aqui para vocês. Opa. Eu vou molhar com o borrifador, para as sementes, não, irem lá para baixo. Olha só, gente. Hoje faz seis dias que eu plantei as cenouras. Achei que demorou um bocadinho, mas está aqui, ó. Ó. Vou aguardar mais um pouquinho, deixar ela tampadinha, para germinar as outras sementes. E vamos esperar. Olha só, gente. Hoje faz nove dias que eu plantei as cenouras. Olha só como estão bonitinhas. Ó. Olha só. Olha só, gente. Hoje faz exatamente quinze dias que eu plantei. As cenouras. Já está até nascendo aquela folhinha. Aquela folhinha, segunda folhinha. O que que acontece? Vou dar algumas dicas para vocês de como plantar a cenoura. Eu aprendi num canal, muito confiável, que a cenoura, o ideal dela é da gente plantar direto. Plança assim, tudo junto mesmo. Ó. Tá vendo? Tem várias mudinhas aqui. E depois, a gente só vai tirando as mudinhas mais fraquinhas, ó. Tá vendo? Ó. Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Aquela ali é a mudinha mais fraquinha. Então, a gente tira. Com cuidado. Né? Você pode cortar também com uma tesoura. E aqui tem duas. Estão bem desenvolvidas, né? Eu vou deixar essas duas, que estão bem desenvolvidas. E vou tirar essa outra aqui. O ideal é plantar ela direto. Só que, assim, essas daqui não se desenvolveram muito bem. Tá vendo? Então, nesse caso, como essa daqui não se desenvolveu muito bem, eu vou tirar todas e vou passar essa para cá. O ideal é plantar direto e não mexer nela. Só ir tirando em volta mesmo. É... A cenoura, ela gosta da terra bem úmida. Eu vou tirar aqui com cuidado, tá? Vou parar de filmar agora. E aí eu venho mostrar para vocês o lugar definitivo delas. Tá vendo? Então, gente, ó. Só uma dica. É... Se caso acontecer o mesmo com vocês, é... Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar assim, em volta, e vão tirar o torrão. Tá vendo? Para não quebrar a raiz. O ideal é não quebrar a raiz. Então, eu vou separar assim, deixar ela mais fofinha. E replantar. Para não puxar e quebrar. Eu conselho de quebrar a raiz. Então, puxa assim o torrão e tenta separar as duas mudinhas. Olha só. É bem delicado mesmo, ó. Olha só. Tá com a raizinha aqui, ó. Tá vendo? Não pode quebrar essa raizinha, senão é perigoso prejudicar. Olha só. A outra saiu certinha. É tão delicado. Terminei. Olha só. Fiz praticamente uma operação, gente. Porque tem que ser com muito cuidado mesmo. A gente tá nascendo as folhinhas, ó. Então, é isso, gente. Planta num lugar definitivo. E depois vocês só vão tirando as mudinhas mais fracas. Até sobrar a mais resistente. E deixar um espaço, né? Aqui não tô deixando o espaço ideal. Porque eu não tenho. Mas se você tiver um espaço maior, tem que deixar um pouco mais de espaço pra que cresça legal. Então, gente. Outra dica super importante. Quando você for plantar cenoura, você tem que usar uma terra bem fofinha. De preferência, substrato misturado com a terra vegetal. Não sei qual é a melhor forma aí pra vocês. E eu só uso substrato. Eu não encontrei terra vegetal aqui. E só planto em substrato. E, ó. Tem dado certo. Tá crescendo as coisas. A cenoura, se a terra estiver compacta, ela não cresce. Ela, sabe? Ela não tem força pra se desenvolver. Então, a cenoura, ela precisa de um solo. Mas, assim, não seja compacto. Então, essa é uma dica também muito importante, gente. Bom, é isso aí. Agora é só esperar. Pra gente ver o que a gente vai conseguir colher aqui. Olá, gente. Olha só. Hoje é dia 29. É 29 de maio. E eu vim mostrar as cenourinhas pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Tá crescendo. Como a cenoura leva mais tempo pra crescer, eu vou mostrar a colheita depois. Mais pra frente, porque eu tenho muitas outras coisas pra mostrar pra vocês. Então, eu plantei no dia 7 do 5 e eu tô cuidando, gente. Isso aí. Adubando sempre que possível e regando bonitinho, porque ela gosta bastante de água. Se inscreve no canal, se caso você não for inscrito. Porque a gente vê que bastante pessoas assistem o vídeo, mas não são inscritos. Então, eu já peço pra vocês se inscreverem pra receber os nossos vídeos. Mais vídeos. E pra não perder a colheita também, gente. Porque com certeza eu vou mostrar por aqui. Olha só. Dia 20. Hoje é do 6. E essa é a cenoura. Eu vou conseguir mostrar o resultado dela só daqui a alguns dias. Porque demora um pouco. A cenoura é mais demorada. E eu, como eu sou curiosa, eu vim dar uma olhada pra ver se tá dando certo, ó. Tá vendo? Já tem uma raizinha ali. Vou cobrir. Quando for a colheita, eu venho mostrar pra vocês. E aí E aí E aí